Olá, hoje nós vamos aprender a letra T. Letra T de Tatu. T de Tatu. Letra T de Tênis. T de Tênis. Letra T de Tigela. T de Tigela. Letra T de Touca. T de Touca. Letra T de Tartaruga. T de Tartaruga. Letra T de Tubarão. T de Tubarão. Letra T de Touro. T de Touro. Letra T de Troféu. T de Troféu. Letra T de Tucano. T de Tucano. Letra T de Tigre. T de Tigre. Tem uma aqui. Obrigada por assistir. Não esqueçam de se inscrever no canal. T de 냄 microorganism. Obrigado.